Bom, e finalmente, agora a gente vai ver que os autômatos com pilha, apesar de serem bem mais poderosos do que os autômatos determinísticos, não determinísticos que a gente viu lá no começo do curso, eles não são mais poderosos do que o último formalismo que a gente viu, que são as gramáticas de vídeo e contexto. Na verdade, os autômatos com pilha, eles têm o mesmo poder das gramáticas de vídeo e contexto, no sentido de que eles também só reconhecem as linguagens livres de contexto, certo? Então, neste vídeo, a gente vai ver a prova desse teorema de que uma linguagem é livre de contexto, qual que é a definição de uma linguagem que é livre de contexto, se uma gramática é livre de contexto, gera ela. Agora, a gente vai ver que tem uma outra forma da gente mostrar que uma linguagem é livre de contexto, porque ela vai ser livre de contexto sem somente se algum autômatos com pilha a reconhece. E aí, lembrando, né, este é o autômatos com pilha que eu defini, não determinístico e tudo mais. Bom, então, qual que é a ideia aqui, né? É um C somente C? Ok, então tem que mostrar ir e volta. Então, primeiro, se a linguagem for livre de contexto, pega lá uma linguagem que é livre de contexto, e agora eu preciso mostrar que vai existir um autômatos com pilha que reconhece ela. Se existir um autômatos com pilha que reconhece uma linguagem L, eu preciso mostrar que L é livre de contexto, certo? A única coisa que a gente sabe sobre linguagem livre de contexto é a definição, que é o fato de que existe alguma gramática livre de contexto que gera ela, certo? Então, essas duas coisas, na verdade, vão virar o seguinte. Dada uma gramática livre de contexto, porque é isso que eu ganho quando eu tenho uma linguagem que é livre de contexto, eu vou construir um autômatos com pilha que seja, que tende, de alguma forma, imitar o que essa gramática está fazendo, e eu preciso mostrar que a linguagem reconhecida pelo autômatos é igual à linguagem gerada pela gramática. Por outro lado, eu preciso mostrar que, dado um autômatos com pilha, que reconhece a nossa linguagem L ali, eu vou construir uma gramática livre de contexto e mostrar que também a linguagem dessas duas coisas é igual. Porque aí, se eu estou construindo uma gramática livre de contexto, uma certa linguagem que é a linguagem reconhecida pelo autômatos, é porque ela é a livre de contexto, certo? Então, é isso. Para eu mostrar essas duas coisas, que vêm diretamente aí do enunciado, eu vou, na verdade, mostrar essas duas coisas, que são sinônimos. Mas eu não vou mostrar essas construções formalmente para vocês, tá? Eu vou dar ideias dessas demonstrações, tanto da ida quanto da volta. Então, a ida é, né? Eu tenho uma linguagem que é livre de contexto, então pega lá uma gramática livre de contexto que gera essa linguagem. Essa gramática, por definição também, ela é definida com o conjunto de variáveis, o conjunto de terminais, o conjunto de regras, né? E a variável inicial. Ok. A ideia é construir um autômatos com pilha que simule derivações à esquerda que possam ser feitas por essa gramática. O que é uma derivação à esquerda? Vamos pegar essa gramática aqui como exemplo, que a gente já viu ela antes. Então, eu comecei uma derivação, 0p, 1p. Qual é o próximo passo da derivação? Eu posso substituir esse primeiro p por alguma coisa ou o segundo p por alguma coisa. Poderia ter várias, uma cadeia com várias variáveis diferentes, né? Aqui no exemplo só tem a variável p, mas a gente já viu exemplos onde tem mais de uma variável. Qual delas eu escolho para fazer a derivação? Em derivações à esquerda, eu escolho a variável que está mais à esquerda, certo? Então, eu escolheria este p para substituir ele, por exemplo, por 1p, 0p, certo? Agora, por a partir dessa cadeia, qual vai ser o próximo passo da derivação? Então, alguma coisa que eu substituir essa primeira variável ali a mais à esquerda por uma regra válida, sabe? Por que a gente vai fazer isso? Porque é possível mostrar que qualquer que fosse a derivação que eu fizesse, independente da ordem que eu escolhesse, de qual variável que eu escolhesse para fazer a derivação, qualquer derivação pode ser descrita como uma que é mais à esquerda. Então, se vocês lembrarem em vídeos anteriores, eu mostrei que para uma mesma cadeia final tinha mais de uma forma de fazer a derivação. E aí, o que eu estou falando aqui agora é que qualquer forma de derivar aquela cadeia é possível fazer uma onde seja uma derivação mais à esquerda, onde eu sempre esteja primeiro derivando as variáveis que estão mais à esquerda, tá? Então, isso facilita um pouco, porque a gente não tem mais um mundo de derivações possíveis, a gente só tem as derivações à esquerda para considerar. Em derivações mais à esquerda, qualquer cadeia ali no meio da derivação, né? Então, a nossa variável inicial vai gerar alguma coisa que vai ser sempre no formato α, x, λ, sendo que α só tem terminais, x é uma variável e λ daí é qualquer coisa que tenha variáveis e terminais, certo? Então, se eu fizer só derivações à esquerda, qualquer cadeia ali no meio dos passos, né? vai poder ser descrita dessa forma. Tem um x ali que é a primeira variável que apareceu. E aí, a ideia de usar o automato com pilha é eu vou manter essa última parte, que é a parte x, λ, na pilha, sendo que x vai ficar no topo da pilha, né? E α vai ser a parte que já foi lida da entrada, tá? Então, é como se eu pudesse dividir a minha cadeia da entrada em duas partes, onde eu vou casando a parte que já foi gerada pela gramática com uma certa, um certo pedaço da cadeia lida e o que ainda não foi gerado está lá na pilha para eu lembrar. Então, está aqui um desenho para a gente tentar deixar isso um pouco mais claro. Isso aqui é uma derivação possível daquela gramática, tá? Então, tem, e uma derivação em particular, né? À esquerda. Então, tem uma parte aqui α e a ideia dessa parte, né? É ter justamente a parte que já foi lida da cadeia na entrada e o restante aqui pode ser descrito como x, λ, certo? Sendo que está aqui o x e esse restante aqui é referente ao λ. Todos ali na pilha, né? Então, a ideia é que eu só vou conseguir aceitar essa cadeia se ela puder ser gerada pela minha gramática. Então, eu vou simular a geração. Olha, agora, na geração, o que eu faria é pegar essa variável p aqui e substituir ela por uma regra válida. No meu automato com pilha, o que eu vou fazer é pegar essa variável aqui que está no topo e substituir ela por uma regra válida. Então, por exemplo, eu iria pegar ela e substituir por 0,1, p1. 0,1, p1, né? E aí o topo da minha pilha vai para cá, para o zero. E, ah, isso aqui é um 0, né? Então, isso aí não é uma variável, não é algo que a minha gramática iria tentar expandir. Este 0, por ser um terminal, eu vou tentar casar ele com o que está sendo lido na entrada agora. Ah, eles são iguais. Então, beleza. Anda o controle aqui para o próximo símbolo e desempilha esse 0. Agora, o meu topo está no 1. Aí, esse 1 que está no topo casa com o 1 que está sendo lido aqui na entrada. Então, faz a leitura e desempilha ele. Ah, cheguei numa variável de novo. Então, aqui a gramática iria pegar essa variável p e substituir por uma regra também. Então, como é que é esse algoritmo de funcionamento do automato p que eu estou construindo? Primeira coisa, empilha o símbolo de fim de pilha, né? E a variável inicial, s. E aí eu vou repetir. Se o topo da pilha for uma variável, escolhe uma das regras, porque pode ter várias regras onde o a está na esquerda, né? Substitui, desempilha esse a e empilha o alfa, né? Que é o outro lado da regra. E essa escolha está entre aspas aqui porque esse é um automato não determinístico. Eu vou ter que ter caminhos, vou ter que ter maneiras, né? Formas ali de empilhar todas as possibilidades. Para todas as regras onde o a estiver, eu vou ter que tentar empilhar cada um. Ou empilha o alfa 1, ou empilha o alfa 2. cada uma delas tem que ser possível de ser tentado. Se o topo da pilha for um terminal, eu vou tentar casá-lo com o símbolo da entrada, né? Como eu mostrei ali para vocês. E se isso aqui falhou, né? Já não vai dar certo porque eu não vou conseguir gerar essa cadeia com a minha... A cadeia que veio na entrada do automato não consegue ser gerada pela gramática, tá? Então pode até... Essa cópia aqui iria morrer, né? E se eu chego lá no final, o topo da pilha é a cadeia vazia, aí eu posso ir para o estado final tranquilamente. Então isso aqui é um esquema genérico desse automato aqui. Está bem genérico mesmo. Então a ideia é no início empilhar o símbolo S e a cadeia... E até, inclusive, eu estou aqui me aproveitando de um abuso de notação, né? A gente só sabe empilhar um símbolo por vez, tá? Então seria o caso, na verdade, de a gente ir do Q0 para alguém empilhando só o símbolo de dólar, deste alguém fazer nada também, mas empilhar o S para ir daí para o Q1, tá? Então aqui só realmente é um esquema bem genérico e com abuso de notação. Deste outro estado que eu fui, então a ideia é... Não importa, não ler nada da entrada, mas tendo o A no topo, substitui A por uma cadeia, tendo essa cadeia o lado direito da regra que tenha o A do lado esquerdo, tá? E eventualmente ler o X na entrada, tendo o X no topo, aí você desempilha e não faz nada com a pilha. Tá? Então a gente meio que fica nesse loop de... Tendo o A no topo, desempilha e coloca o lado direito da regra. Tendo o X no topo, desempilha se casar com a entrada, né? E eventualmente se conseguiu chegar no final da pilha, né? O que a gente só consegue reconhecer porque colocou o símbolo de dólar lá, aí eu posso ir para o estado final. Que só vai realmente aceitar alguma coisa se não tiver mais nada na entrada. Mas se não tem mais nada na entrada, a minha gramática gerou aquela cadeia porque eu consegui sempre casar todos os terminais que a minha gramática gerou com os terminais da entrada, né? Agora com relação à volta da prova, né? Que é o caso de eu ter um automato com pilha que reconhece uma certa linguagem, eu preciso mostrar que existe uma gramática também que vai gerar aquela mesma linguagem. Tá? Então considera aí que você tem um automato com pilha que reconhece uma certa linguagem igual a LP, né? Não sei qual linguagem é essa. A primeira coisa que a gente vai fazer é modificar esse automato com pilha para ele ter um único estado final, que é F. Outra coisa que ele vai ter que fazer é esvaziar a pilha antes de aceitar e a gente também vai alterar para que cada transição dele não faça empilha e desempilha ao mesmo tempo. Tá? Então ou ela empilha ou ela desempilha. Essas transformações são bem simples da gente fazer em qualquer... Essa primeira em particular, ter um único estado final. Serve inclusive lá para os automatos não determinísticos que a gente viu. Se eu tenho vários estados que são finais, cria um único final, que esse eu estou chamando de QF, né? E 12 estados finais que eu tinha antes vai com Y para o seu estado final aqui. No caso da pilha, né? Vai com Y sem empilhar e sem desempilhar nada. Esvaziar a pilha antes de aceitar também não é algo muito difícil, né? A gente pode ficar lá num loop antes de terminar que não importa o que tenha na entrada, lê um símbolo da pilha, desempilha ele e não faz mais nada. Aí tem um outro símbolo Y que poderia estar na pilha também. Faz isso para cada símbolo do alfabeto da pilha, né? E por fim, para cada transição não poder desempilhar e empilhar ao mesmo tempo, a gente tem que fazer algumas transformações, né? Aquelas que já só empilham ou só desempilham, tudo bem. Mas essas aqui, por exemplo, que desempilham um X e empilham um Y, eu sempre posso transformar em duas que uma delas só desempilham o X, seguida de outra que só empilham o Y, né? E a gente também, aqui eu só escrevi, né? Para que cada transição não empilhe e desempilhe ao mesmo tempo, mas ela tem que fazer um dos dois, tá? Então, transições aqui que nem empilham e nem desempilham também têm que ser transformadas. E aí a gente insere um novo símbolo N aqui que a gente empilha ele e desempilha ele logo em seguida. Então, isso aqui vai ter o mesmo resultado do que essa, né? Elas vão ser equivalentes, ok? E aí, de novo, para que tudo isso, né? Porque este automato desse jeito vai ser mais fácil de mostrar o que a gente está querendo, só por isso. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Eu vou me preocupar só com derivações esquerdas, porque facilita o que a gente está querendo fazer. Bom, e aí, uma vez que a gente transformou o nosso automato com PID, a gente vai criar uma gramática agora com a intenção, né? Então, dela gerar a mesma coisa, as mesmas cadeias que este automato reconhece. E aí, a gramática vai ter uma variável APQ para cada par de estados P e Q do automato. E a ideia é que essa variável APQ vai gerar todas as cadeias que levam o meu automato do estado P para o estado Q mantendo a pilha vazia, certo? Então, ou seja, se eu estou no estado P, tem uma certa coisa aqui na entrada e a pilha está vazia e eu consigo chegar no estado Q, consumir alfa e a pilha continua vazia, então a cadeia alfa, ela vai ter que ser gerada por essa variável. E uma observação aqui é que se eu consigo fazer isso com a pilha vazia, vocês conseguem ver também que eu consigo fazer isso com um certo conteúdo sem mexer na pilha? Então, o fato de eu ter a pilha vazia aqui também poderia significar que eu tenho um certo conteúdo gama inicialmente na pilha e depois eu também tenho esse mesmo conteúdo gama, tá? É que vai ser de novo, né? Vai ser mais fácil mostrar essa relação da pilha vazia, mas no fundo o que a gente está conseguindo mostrar também é que eu saio do estado P com um certo conteúdo na pilha e chego no estado Q com aquele mesmo conteúdo. Este fato vai ser mais importante do que sair da pilha vazia e chegar com a pilha vazia, né? Porque a gente nem sempre vai ter a pilha vazia, mas se eu consigo mostrar que eu consigo fazer isso de pilha vazia para pilha vazia, então eu também consigo mostrar que eu consigo fazer isso de uma pilha com um certo conteúdo para o mesmo conteúdo, tá? Então, o que quer que eu seja, que eu faça na pilha entre P e Q, né? Não vai mexer com o que já tinha antes lá na pilha. Bom, então seja a alfa uma dessas cadeias, né? Que vai de P até Q sem... mantendo a pilha vazia. Observe que certamente o primeiro movimento do autômato com essa pilha alfa aí vai ser de empilhar, porque se a pilha está vazia, não tem como eu desempilhar nada, tá? Então, é por isso que a gente está considerando a pilha vazia, para poder ter essa... afirmar isso, né? O primeiro movimento que a gente fizer vai ter que empilhar alguma coisa, tá? E o último movimento também vai ter que ser de desempilhar, porque a pilha vai ter que ficar vazia depois. E como todos os movimentos agora, ou eles... é certeza que ou eles vão empilhar ou eles vão desempilhar, eu realmente tenho certeza de que é assim que vai ter que acontecer, né? Os movimentos... o primeiro movimento vai ter que ser de empilhar e o último vai ter que ser de desempilhar. Bom, se o meu símbolo X que foi empilhado no início também foi desempilhado no fim, então a gente sabe que tem que existir essas duas transições aqui. A transição onde do estado P além do A, não faço nada com a pilha, mas vou para um certo estado que eu chamei de R e empilho ao X, certo? É por isso que eu empilhei ele no início. Então, do P a gente vai para o R. E aí acontecem algumas outras coisas aí no meio do caminho, que a gente eventualmente chega no estado S, lê B na entrada e tendo o X para desempilhar, desempilha ele, né? E vai para o estado Q. É por isso que a gente foi parar lá no estado Q, desempilhando o X. Se isso acontece, então o que a gente vai fazer é adicionar a regra. A variável APQ gera cadeias que começam com A e terminam com B, né? Porque foi o símbolo A que eu li aqui e o símbolo B que eu li lá no final. E no meio aqui tem qualquer coisa que seja gerada do estado R até o estado S, com pilha vazia, certo? Ou seja, mantendo o conteúdo da pilha, que no caso era X, sem mexer. É por isso que eu vou ter X quando eu chegar no estado R e ainda vou ter o X lá quando eu sair no estado S. Então, essa regra vai estar aqui para representar o que acontece quando a gente tem esse tipo de transição. Agora, se eu empilhei o símbolo X no início e desempilhei ele antes de chegar lá no fim, naquele momento em que eu desempilhei o X, a pilha ficou vazia, porque ela estava vazia antes de eu empilhar o X, certo? Então, a variável APQ, ela vai gerar cadeias que a variável APR gera concatenadas com a variável ARQ, sendo que R é esse estado aí, onde eu posso eventualmente desempilhar esse X e deixar a pilha vazia, tá? Então, a gente vai fazer essa regra aqui para qualquer estado R da nossa un conjunto de estados. E, por fim, a gente vai adicionar uma regra que a variável APP, então, do mesmo estado, né, P, gera a cadeia vazia para qualquer estado, né? Porque é possível sair do nosso estado atual com pilha vazia e chegar no mesmo estado sem fazer nada com pilha vazia. E aí, finalmente, a variável inicial é a variável AP0QF, né? Q0 é o estado inicial do autômato, QF é o estado final, lembra que a gente fez uma transformação para deixar um único estado final, né? Então, quais cadeias são geradas por essa gramática? Todas as cadeias que a gente sai do estado Q0 com pilha vazia e chega no estado QF com pilha vazia, que é justamente o que a gente está prometendo fazer com esse tipo de variável, né? E isso termina a nossa demonstração. Sim, bem entre aspas, né? Porque, primeiro, que eu só dei a ideia das demonstrações para vocês e, segundo, que eu não mostrei que realmente tem a equivalência, né? Que é a linguagem gerada por essa gramática que realmente é aquela linguagem do autômato inicial. Mas mesmo sem essa formalização toda, são ideias interessantes, né? De como você pode construir esses formalismos que são totalmente diferentes, né? A partir um do outro. Então, esse teorema fecha para a gente o que a gente vai ver de formalismo com relação à linguagem livre de contexto, tá? Esse teorema acabou de mostrar para a gente que se você quer mostrar que uma linguagem é livre de contexto, basta que você mostre uma gramática livre de contexto para ela, que é a definição, ou então um autômato com pilha, que é o resultado desse teorema aqui. E esses são os únicos formalismos que a gente vai ver em relação à linguagem de livre de contexto aqui nesse curso, tá? Tchau.